Música Bom dia, peço desculpas aí pelo atraso, estava lá em cima com o procurador doutor Robson tratando do nosso revogaço peço desculpas de verdade, estava monitorando aqui o quórum com o Fernando então declaro reabertos os trabalhos Bom dia deputado Mic, deputado Luz Paulo, deputado Serafine Quando a gente abriu e fechou, a gente mencionou que a V. Exª estava cuidando desses assuntos devidamente Acho importante a gente fazer porque é algo que a gente já tinha falado há mais de um ano eu estava conversando com o deputado Luz Paulo sobre isso e agora a gente já tem produção e maturidade para fazer então vou até antecipar, eu fiquei incumbido aqui de fazer um ofício para a presidência fazendo um compilado do que a gente produziu esse ano mostrando que a gente se deparou em diversos momentos aqui com leis antiquadas, com necessidade de compilação de determinadas matérias sobre aspecto de consumidor ambiental uma série de legislações estaduais que podem ser compiladas e vou mandar um ofício em nome da CCJ para a presidência pedindo que possa ser realizado algum tipo de convênio porque na realidade é fundamental a presença de profissionais estagiários de diversas carreiras e pedindo diretriz da presidência como conduzir conversei com o doutor Robson agora que o presidente depois encaminha o processo administrativo para a procuradoria e a gente dá andamento a esse estudo com todos os membros com todos os gabinetes, obviamente, que é algo que vai demorar mas que certamente vai ensejar ali a revogação de algumas leis e a compilação de outras então só para dar a justificativa para todos aí Pela ordem, presidente Pois não, meu irmão Muito rapidamente, é um assunto que não diz respeito aqui só para saber a sua opinião pode ser rápida para a gente ir logo para a nossa sessão aqui da CCJ sobre a questão das emendas impositivas então a gente ficou um tempão discutindo isso a vossa excelência teve um papel aprovamos o governador sancionou o vetor que me consta apenas a data dele empenhar até junho ou julho, se não me engano eu tinha sugerido à presidência e ao procurador Robson criar uma comissão, apresentei uma comissão com transparência para ver as emendas que estão sendo executadas o presidente adorou a ideia não fez, eu entrei com um projeto de resolução nesse sentido que não foi publicado como a gente já está terminando março quer dizer, o primeiro trimestre praticamente se encerra hoje queria saber de vossa excelência que não é da mesa diretora mas em suma é uma liderança, preside a principal comissão se há alguma luz no sentido de que vamos criar mecanismos para fazer valer aquilo que foi aprovado Deputado Mink antes de passar para o deputado Luiz Paulo na semana passada fui procurado por um jornalista do Globo questionando sobre as nossas emendas aqui acho que ele deve ter procurado outros deputados também mas eu falei algo que eu, por exemplo, vou falar pelo meu mandato eu fiquei muito inseguro de como proceder na aplicação das emendas na destinação das emendas por exemplo, organizações da sociedade civil porque a gente fez as coisas e de fato foi uma conquista nossa de fazer a coisa muito rápida para poder ter vigência já no próximo nesse exercício nesse exercício de agora deputado Delaroli e eu resolvi até para ser mais prático destinar para as secretarias para os fundos das secretarias cujo eixo temático eu quero usar então, por exemplo, para respeitar o limite constitucional de gastos na saúde e na educação eu destinei para a saúde e para a educação porque posteriormente ainda que seja feito via uma entidade do terceiro setor se formaliza um convênio dessa entidade com o poder público porque não tem segurança exatamente de como proceder então eu considero que seja fundamental não só o acompanhamento para a aplicabilidade de fato de todas as emendas dos 70 deputados mas sobretudo da forma de proceder porque a gente não teve uma cartilha como tem no Congresso Nacional de como aplicar de fato deputado Luz Paulo presidente apesar deste não ser um tema da CCJ mas só para esclarecer o deputado Carlos Mink que há um acordo com a presidência da casa eu já levantei essa questão na audiência pública da comissão de orçamento e qual foi o acordo que até o último dia viu deputado Carlos Mink do mês de março então está se terminando até o último dia a assessoria da presidência liderada pelo senhor Montese encaminaria a presidência projeto de lei complementar regulamentando todas essas transferências e cobrei isso outro dia eu montei isso que estava aqui ainda há pouco que me garantiu que ia fazê-lo porque só depois de fazê-lo vir à pauta e ser aprovado é que vai precisar o acompanhamento porque antes de aprovar lei complementar nem as estruturas do governo não sabem nem como proceder exatamente quando é de fundo a fundo é muito simples é mais fácil por isso que eu fiz a opção de botar direto outras que não são de fundo a fundo então o senhor pode hoje perguntar em plenário ao presidente se ele já recebeu a sugestão da emenda constitucional se já recebeu ontem colocar em pauta ontem encontrei o Montese no elevador e o Montese ele ratificou ontem encontrei o Montese no elevador ele ratificou exatamente o que o deputado Luiz Paulo está dizendo rapidamente um esclarecimento já que o deputado Luiz Paulo já está um passo adiante o fato é que nós aprovamos a mudança na constituição dizendo que será obrigatório naquele percentual e com tais percentuais para educação e saúde conforme foi mencionado então isso foi aprovado posteriormente foi votamos a lei orçamentária aonde consta isso posteriormente o governador sancionou esses pontos com exceção da data para o empenho então entendo eu como Luiz Paulo que seria ótimo a lei complementar para precisar para evitar todos esses tipos de dúvidas mas entendo eu que com a mudança da constituição e a sanção da lei está valendo está valendo ou seja que não há dúvida que essas emendas eu não estou dizendo que não está valendo eu entendi a normatização de como faz as transferências é que tem que acontecer para dizer olha o rito vai ser quando ele diz que lá o Congresso Nacional tem uma cartilha o que a cartilha está fazendo dizer qual é o rito se você transfere para como proceder porque senão você vai fiscalizar como sem saber os procedimentos todo mundo está de acordo que está valendo tem que ser executado está valendo o que vai ser criado na verdade são os critérios objetivos de como assinar para onde vai quem assina para onde destina e como faz esclarecido mas está valendo sim importante fundamental e senão a nossa corrida do ano passado teria sido em vão eu vou devido ao horário eu vou perguntar aqui e abrir aos colegas para ver se alguém quer fazer a inversão da pauta se alguém tiver algum projeto prioritário ou de interesse para a gente botar em primeiro aqui a discussão o meu prioritário já é o número 1 então não quer a inversão é a questão de ordem não é o número 1 se o dele é o número 1 eu solicito já que vai ter discussões é isso a inversão no sentido do meu que é sobre a minha entrada qual é o item da pauta o 2 presidente deputado Serafini o 66 tem um voto divergente dele ele está pela prejudicabilidade ok deputado Mink a vossa excelência já tem o primeiro da pauta deputado Dallaroli tem algum projeto contemplado o meu é o 48 o 2 e o 48 não pensei que fosse o 2 1, 48, 66 o deputado Dallaroli tem algum? não então vamos vamos votar vamos cantar então o item 1 da pauta trata-se de emendas ao plenário de plenário ao projeto de lei 4790 de 21 de autoria do deputado Carlos Mink que dispõe sobre o programa de capacitação de alunos das escolas estaduais do Rio de Janeiro para identificação e combate a proliferação de notícias falsas o parecer das emendas recebidas na comissão de educação é contrário a emenda número 3 prejudicada a emenda 1 pela aprovação da emenda 1 da CCJ prejudicada a emenda 2 pela aprovação da emenda 2 da CCJ prejudicada a emenda 4 pela aprovação da emenda 3 da CCJ prejudicada a emenda 5 pela aprovação da emenda 5 da CCJ das emendas recebidas em plenário favorável às emendas 2 3, 6, 7, 8 e 23 contrário às emendas 13, 16, 17, 19, 20 e 22 favorável com sub-emendas emendas 5, 11, 12, 25 e 26 prejudicada a emenda 15 prejudicada a emenda 21 pela aprovação da emenda 2 prejudicada a emenda 18 pela aprovação da emenda 11 prejudicadas as emendas 1 e 9 pela aprovação da emenda 1 da CCJ prejudicada a emenda 10 pela aprovação da emenda 2 da CCJ prejudicada a emenda 4, 14 e 24 pela aprovação da emenda 5 da CCJ concluindo por substitutivo em discussão deputado Mink eu queria agradecer a vossa assessora Gisele e toda a equipe porque isso é uma construção complexa muitas emendas e eu acho que aperfeiçoou aperfeiçoou o projeto deixei claro também que esse projeto não tem nenhuma punição não é aquele projeto de fake news que está na Câmara no Senado empacado esse é apenas para orientar os alunos para distinguir uma coisa da outra inspirada naquela lei da Finlândia então tem outra natureza então eu queria apenas dizer que o projeto é importante e ficou muito bom esse substitutivo porque aperfeiçoa o projeto desfaz ambiguidades facilita inclusive a sua aprovação incorporando várias sugestões que os deputados fizeram perfeito não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneção como estão aprovado parabenizar o deputado Mink pelo empenho na aprovação da pauta e a CCJ pelo trabalho árduo realizado face ao volume de emendas passo então ao item 48 da pauta em versão de ordem que é o projeto de lei 48 da pauta projeto de lei 1780 de 23 de autoria do deputado Luiz Paulo que dispõe sobre a comercialização de meia entrada para eventos artísticos culturais e esportivos realizados no estado do Rio de Janeiro o parecer é meu pela o parecer pela ilegalidade presidente eu queria é o parecer pela ilegalidade mas vou ler meu próprio parecer aqui para entender porque foi pela ilegalidade enquanto o senhor ler eu queria ver se o senhor me permite discutir lógico para discutir deputado Luiz Paulo para ver se eu clarei um pouco essa questão a lei federal definiu com clareza a questão das gratuidades ela diz que os eventos culturais podem ter meia entrada os culturais esportivos em até 40% dos seus ingressos é a lei federal 40% dos ingressos ponto cada estado dentro desses 40% coloca suas prioridades deputado Mink por exemplo entra na prioridade da meia entrada minha assessora a Graziella a Gabriela entra na meia entrada do estudante o Amorim Júnior fazendo doutorado entra na gratuidade tem a carteirinha da UERJ de estudante enfim cada um porque essas são categorias que tem direito meia entrada e o que o empreendedor faz ele vai calcular o preço do ingresso aí primeiro o ingresso vai ser 100 reais ele vê a capacidade do estabelecimento vai botar seus custos fixos seus custos móveis etc e vai chegar um valor do ingresso bom mas ele vai dizer bom mas 40% vai pagar a meia entrada ali vai fazer essa ponderação e vai botar um inflator nesse ingresso que sai por exemplo de 100 para 140 até aí é matemática isso aí chega na hora de vender os ingressos ele inventa uma proporcionalidade imagine que tenha cinco categorias que tem o direito idoso estudante deficiente cinco categorias professor tal aí diz assim cada categoria desse tem 8% 8% que é 40 dividido por 5 8% aí chega o Mink que é idoso como eu não tem graça acabou os 8% do idoso aí você só pode comprar a meia mas o estudante não foi sobrou o que que eu estou dizendo aqui claramente na meia entrada é que ele não pode fazer essa distribuição porque não está previsto em lei ele tem que vender se tiver demanda os 40% outro dia eu estava vendo o show do Caetano com a Betânia meia entrada é meia entrada em geral não tem um valor uma cota para cada um mas tem muitos shows então isso é um ganho em cima do consumidor a mais e uma discriminação para descumprir a lei então isso não tem ilegalidade nenhuma porque a gente está trabalhando em consonância uma parte ao contrário vossa excelência está impedindo do que se cometa uma ilegalidade para não cumprir o que a lei federal determina e você está no fundo no fundo deputado Amorim você pegou essas cinco categorias se quatro vão ter direito e uma não porque acabou você está tratando os iguais de forma desigual então não tem ilegalidade eu já tentei explicar matematicamente isso a sua assessoria mas a sua assessoria é mais ligada a filosofia eu já disse porque a ela que a matemática pura também é filosofia mas ela não não consegue porque isso é competência suplementar não tem inconstitucionalidade formal porque já tem decisão inclusive do ministro Eero Graus sobre isso eu não vejo nenhum resquício de inconstitucionalidade então eu queria sustentar já que eu estou assumindo hoje a titularidade do mandato se vossa excelência mantiver o voto infelizmente vou ter que estrear com um voto divergente eu em primeiro lugar parabenizar vossa excelência que ontem a gente aproveitou ali o momento do presidente deputado mortal ali no meio de nós e despaixar e descapturamos e despachamos ali rapidamente algo que já estava acho que é importante um ganho importante de qualidade para a CCJ vossa excelência na titularidade dos trabalhos dizer o seguinte na realidade agora conversando aqui rapidamente com o Fernando a gente já tira essa discussão lá atrás na CCJ que era o receio de desbarrar de alguma forma por isso o parecer da ilegalidade não inconstitucionalidade na legislação federal que não define obviamente os percentuais mas diz que aqueles grupos previstos em lei deverão ter acesso estão assegurados o receio ali é justamente o contrário é através da lei impedir que determinado grupo que chegue por último tenha assegurado o seu direito à minha entrada mas escutando aqui atentamente a fala de vossa excelência vossa excelência de fato tem razão e o que a gente tem sustentado na CCJ esse tempo inteiro é principalmente defender a prerrogativa do deputado estadual propor lei em diferentes assuntos e esse é um tema de absoluta competência de um deputado estadual propor lei inclusive a gente tem enfrentado com respeito mas tem enfrentado até decisões de cortes superiores no sentido de que se a gente não alimenta essas cortes de novos argumentos para trazer de novo à tona outras discussões não tem sentido aquilo vai ficar estático e nunca mais é alterado então ainda que possamos aprovar algo que não esteja naquele momento seguindo a inteligência dos tribunais superiores eu acho que considero que seja dever nosso continuar alimentando os tribunais para rediscutir as matérias e a gente tem feito isso aqui com exaustão nos temas relacionados a trânsito a meio ambiente e outras questões então eu vou pedir vênia aqui ao colegiado para alterar o parecer e aí fica a dúvida deputado Luiz Paulo e quero construir com vossa excelência se dá um parecer pela legalidade com os seus argumentos ou se a gente constrói uma legalidade com emenda no sentido de reafirmar ou ser chover no molhado como se diz no popular no sentido de garantir que o que está aquelas aquelas classes que estão dispostas na lei federal possam ser atendidas ou se a gente dá legalidade e rediscute nas emendas futuras o que eu quero é isso porque veja só o que eu tentei dizer é que todos que têm direito à gratuidade sejam contemplados como é que o senhor tenta comprar um ingresso não a discricionalidade do produtor como é que o senhor tenta comprar um ingresso a maioria dos ingressos hoje é pela internet o senhor vai para a fila não importa os primeiros terão direito ao ingresso os primeiros e não é 8% para um 8% aquela faixa não ocupou fica para vender de entrada inteira então não tem nada quanto só produzir essa emenda e eu nem não estou contrariando a lei federal porque a lei federal foi sábia 40% é para a meia entrada o que eu quero é que 40% seja para a meia entrada se um beneficiado não vai não está 40% para a meia entrada se for 5 categorias está indo 32% não está indo 40% acho que a gente faz vamos fazer pela legalidade em primeira tá bom vamos fazer a gente vai receber emenda de plenário vamos receber emenda de plenário ok para mim é ótimo você acha faz a emenda agora ou faz a emenda de plenário não o que que é mais eu estou falando o que que é mais produtivo para a gente porque na verdade o enfrentamento às emendas de plenário são nossos eu vou devolver o senhor com outra pergunta o senhor vai fazer essa emenda do plenário se a gente acordar aqui não faz e tenta derrubar as emendas no plenário se o senhor faz não pois é entendeu eu estou querendo dar celeridade se o senhor vai fazer em plenário é melhor fazer agora cara porque pelo menos a gente não vai entrar em plenário então vamos fazer vou dar o parecer pela legalidade com emenda a gente trabalha junto o texto a gente trabalha junto o texto da emenda que é nesse sentido garantindo as categorias expressas na lei federal e tenta aí fazer um esforço para derrubar eventuais emendas ali articular com as lideranças para dar celeridade à tramitação então fechado estou retificando o parecer pela legalidade com emenda presidente pela ordem aqui é desse é desse não então deixa eu só proclamar o resultado não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado pela ordem deputado Carlos Domingos não é que eu vi também quando vossa excelência perguntou eu tenho outro projeto que é o 42 se vossa excelência pudesse depois daqueles que já estão acordados o 42 então o 48 já foi o cantal o 60 deputado Serafino é o 66 né chamar os trabalhos a ordem para definir a inversão de ordem inversão de pauta para chamar o projeto 66 da pauta então projeto 66 trata-se do projeto de lei 5764 de 2022 de autoria do deputado Flávio Serafini que dispõe sobre o reajuste dos repasses destinados à aquisição de alimentação escolar no âmbito da rede estadual de ensino e da outras providências o parecer do deputado doutor Serginho é pela prejudicabilidade artigo 143 inciso 1º do regimento interno da ALERJ cadê o regimento em discussão para discutir deputado Serafino para discutir presidente presidente discordar na verdade do parecer de prejudicabilidade deve ser por causa do em 2022 só se lembra é só mudar um ano eu queria sugerir que fosse constitucionalidade com emenda porque assim esse é um tema tão atual que a defensoria pública entrou com uma ação civil pública há um mês e meio atrás a gente hoje está com uma realidade onde nas escolas com horário integral o diretor da escola recebe dois reais e vinte centavos para garantir quatro ou cinco refeições por dia por aluno porque que eu falo logo da escola em horário integral porque na escola de horário integral não tem como tem nas escolas de turno parcial aquele aluno que não vou comer na escola porque eu vou embora nas escolas de horário integral 100% dos alunos comem na escola eu lembro que nas nossas escolas públicas corretamente é proibido ter cantina vendendo porcaria os alunos fazem alimentação nas escolas e tem que ter quatro refeições adequadas no mínimo e o valor que os diretores de escola estão recebendo é dois reais e vinte a gente teve um reajuste em dois mil e vinte e dois talvez por isso o doutor Serginho tenha considerado que está prejudicado além da data que faz referência mas não está havendo uma política de reajuste anual essa é a batalha que a gente está fazendo na defensoria e essa é a batalha que também está prevista aqui no projeto no ano passado o presidente Lula assim que tomou posse uma das primeiras medidas que ele tomou no mês de janeiro foi reajustar em trinta por cento o valor do repasse nacional mas isso também desafogou um pouco mas já não é suficiente é importante ter uma política de reajuste anual a gente acha que ao longo da tramitação inclusive a gente pode discutir a gente aqui faz referência ao IPCA se é adequado colocar um índice se não é adequado mas a gente avançar no sentido de fomentar esse debate e aí o destaque que o projeto é autorizativo fica o poder executivo autorizado então eu queria dar um voto aqui divergente do deputado doutor Serginho dando um voto pela constitucionalidade com emenda para onde diz de ensino em 2022 está em 2024 deputado Serafine o artigo 14 da lei federal 11 de 947 fala até 30% a lei o que o vossa excelência está propondo é rígido fixa em 30% talvez seja além de 2002 talvez seja esse o ponto também de de embasamento deputado Serginho mas isso também não torna a proposição de vossa excelência prejudicada ou inconstitucional é uma questão de mérito então antes de passar para o deputado Luiz Paulo vou fazer um encaminhamento aqui vossa excelência está funcionando como titular nesse momento então vossa excelência dá o voto divergente e a gente enfrentar a matéria se todos estiverem de acordo deputado Luiz Paulo presidente estou aqui endossando a defesa do deputado Serafine porque verifico que as duas questões e o senhor colocou a segunda podem ser absolutamente superadas primeiro que é uma indicação legislativa não é não é PL PL projeto de lei sim mas não só desculpe é uma indicação legislativa porque projeto autorizativo é uma indicação legislativa é a mesma coisa para mim é a mesmíssima coisa mesmíssima coisa você autoriza o governo a fazer alguma coisa que ele faz se quiser primeiro segundo o que é muito comum nos projetos salem ele que entrará em fará seus efeitos no ano de 2021 porque o projeto foi apresentado em 2021 é claro você traz a data para o ano que está isso acontece usualmente e e se ele é autorizativo a sugestão de vossa excelência também é correta de botar até porque o que quer se discutir é a anualidade da correção e aí deputado Serafim eu queria trazer uma questão de reflexão sobre o IPCA principalmente ao nosso doutorando aqui eu assisti a uma matéria na Globo News já era bem tarde vossa excelência já estava dormindo sobre inflação e houve uma coisa muito interessante nos Estados Unidos deputado Rodrigo Amorim se formou lá não é computado na inflação nem a alimentação nem o transporte por quê? por causa da razionalidade ela distorce a medição da inflação porque falta determinados alimentos o preço vai lá para o céu depois que regulariza volta ao normal e o transporte por causa do combustível também então eu também fico em dúvida para medir fico em dúvida a correção da alimentação se deve ser de fato o IPCA que está embutido num conjunto de outros fatores aí eu pedi para isso só para observar mas isso a gente pode verificar no plenário se tem um indicador no DIESE enfim em alguma instituição que seja só um medidor da elevação do preço dos alimentos e na falta desse evidentemente que o índice oficial da inflação é o IPCA é o IPCA então vamos o deputado Serafine vai apresentar um voto divergente pela constitucionalidade com emendas com emendas isso então vou botar a votação aqui eu como vota deputado Luiz Paulo eu acompanho deputado Flávio Serafine deputado Serafine o autor do voto divergente dois como vota deputado Carlos Mink também acompanho porque o importante como foi dito é o princípio da anualidade o resto se corrige sejam as questões levantadas é que vossa excelência levantou também então também voto com voto divergente perfeito como vota deputado Delarone acompanho o deputado Serafine eu voto pelo parecer original proclamo o resultado 4 a 1 venceu o voto deputado Serafine a quem eu designino o relator do vencido passo então ao ao outro deputado deputado Mink era o 42 42 então chamo os trabalhos a ordem para definir a inversão de pauta e chamar o 42 42 da pauta é o projeto de lei 26 74 de 2020 de autoria do deputado Carlos Mink que dispõe sobre audiências públicas no licenciamento ambiental no âmbito da gestão ambiental estadual o parecer é do original do deputado Vinícius Cosolino o parecer é pela constitucionalidade com emendas em discussão para discutir para discutir deputado Carlos Mink esse projeto a gente fez porque inclusive na época da pandemia e depois ficou deputado Serafine Luiz Paulo também deputado Delarone tinha essa história das audiências públicas ficarem todas online então esse projeto volta a trazê-las preferencialmente para o modelo presencial as emendas do deputado Vinícius Cosolino elas não são mais elas são são interessantes mas eu estava querendo propor uma modificação nas emendas ele levanta basicamente duas questões na emenda modificativa número 4 número 1 que ele faz primeiro ele diz que tudo bem ampla participação excetuado quando puder trazer risco à saúde pública uma coisa meio vaga seria melhor botar excetuado em caso de pandemia que era o caso da Covid por exemplo o que é risco à saúde pública então ficou uma coisa muito genérica me perdoe a interrupção deputado Cosolino eu 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 tenho respeitado aí a leitura do 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 parecer eu já antecipo que não pretendo me filiar ao parecer deputado Cosolino como vossa excelência está sugerindo pequenas modificações se o colegiado não se opuser vou designar vossa excelência como ah vossa excelência é o autor eu sou autor mas isso o Luiz Paulo qual que é o deputado Luiz Paulo pode ser o relator pode ser o novo relator deputado Luiz Paulo então além dessa no lugar de risco à saúde seria em caso de pandemia e no inciso 2 também da emenda modificativa número 1 diz assim o empreendimento licitado contar com baixo clamor popular uma coisa meio vaga mas a ideia não é errada eu proponho substituir pelo seguinte quando não houver manifestações oficiais e houver abaste interesse associações civis ministério público universidade e demais setores da sociedade civil aí precisaria o que que seria é que realmente se não tiver ninguém interessado no presencial pode ser o sistema online mas é apenas para precisar o que que é esse baixo interesse porque alguém pode não baixo interesse porque não tiveram duas mil pessoas querendo se inscrever então a sugestão seria quando não houver manifestações oficiais baixo interesse de associações civis ministério público universidade e setores da sociedade civil então seriam essas duas precisões para garantir que a regra seria o presencial e a exceção seria a pandemia ou nenhum desses setores manifestar qualquer interesse na audiência pública presidente deputado Luiz Paulo eu li aqui novo relator eu queria aqui atentamente o parecer do nosso constitucionalista Vinícius Cozolino eu tenho discordância aqui do deputado Mink de trocar trazer riscos à saúde pública por pandemia pandemia é raridade mas pode ter uma endemia que seja um risco à saúde pública então deve ser pandemia ou endemia sim pois é mas pandemia é uma coisa endemia pode ser eu estou só adentando concordo há outros surtos de doença que não são pandemias que tem risco sim de um de dois a gente pode melhor detalhar o que seja baixo clamor popular é a ideia mas também e aí o assessor do Cozolino está aí deve ter erro de digitação no inciso segundo porque está escrito o empreendimento licitando empreendimento licitando a palavra é licitando você me perdoe mas aí está mal escrito não é empreendimento é linguajar de advogado isso é linguajar de advogado é mas olha só eu aprendi que a lei ela é feita para qualquer um do povo o empreendimento licitando é um torna o texto incompreensível é incompreensível o certo seria dizer o objeto o objeto da audiência não é o licitando porque eu fui ao título o título é audiência pública exatamente a audiência pública pode ser sobre licitação ou não isso então não é licitando o que seria o objeto da audiência mas o título não é dispõe sobre audiências públicas no licenciamento ambiental o título é genérico bom mas de qualquer jeito mesmo que fosse por licitação eu vou trocar trocaria a palavra licitando isso para clareza do e precisando o que seria esse baixo interesse perfeito assim está ótimo então designado o deputado Luiz Paulo como relator o relator de vossa excelência qual é deputado Luiz Paulo é pela constitucionalidade com as emendas mas modificando o teor é constitucionalidade com emendas mas só que não é exatamente com essa vão clarear melhor a emenda do deputado Cozolino com toda a vênia do seu assessor predileto então não havendo o que queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado eu quero chamar os trabalhos a ordem porque no projeto 66 de autoria do deputado Serafine ele apresentou um voto divergente foi o voto vencedor e foi designado relator do vencido eu tenho receio porque o regimento diz que o autor não pode ser relator porém ele não pode ser relator me parece que o o que o regimento trata de ser o relator do projeto originalmente mas foi designado como relator do projeto já depois de discutido e superado a discussão então é uma dúvida de procedimento mesmo que eu estou querendo debater com vossas excelências se a gente adota o procedimento de designar qualquer um poderia assumir também e manter o texto do projeto se vossa excelência é designado é uma dúvida de fato porque já está designado deputado Serafine já foi até votado é só não já está vencido proclamado o resultado é só saber se o deputado Serafine pode ser o relator ou se do vencido ou se a gente tem que designar para outro então queria a opinião de vossas excelências aí nesse sentido presidente eu sempre tive entendimento deputado Luiz Paulo tem mais experiência que o voto divergente a gente pode proclamar mesmo sendo autor mas se vocês tiverem dúvida eu acho que talvez fosse melhor então designar outro relator e depois a gente sanar essa dúvida com mais tranquilidade eu estou pensando se isso já aconteceu alguma vez mas eu tenderia a exposar viu senhor assessor do deputado Vinícius não estou casando não estou exposando só a opinião do próprio deputado Serafine porque veja só alguém é relator que não é ele ele faz um voto divergente ele vence automaticamente ele é o relator do vencido você designar outro relator do vencido mas foi todos nós acordamos com que o voto com o dele eu tenderia a regra deve valer para o original eu acho que a decisão no caso do debate tendo um voto divergente já não é um relator original não é o que foi do debate não e foi do debate foi o voto vencedor por isso que ele é o relator do vencido essa é a minha opinião então vamos vamos manter porque já está superado já foi já transitou em julgado aqui e assenta jurisprudência não tem mais recurso é então exatamente assenta jurisprudência e está feito eu tenho pedido aqui do gabinete deputado Fred Pacheco para chamar o projeto 13 e o 14 e aí eu vou aproveitar e inserir o 15 também projeto 13 da pauta projeto de lei 2537 de 2023 de autoria do deputado Fred Pacheco que altera a lei 5.645 de 2010 para incluir no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro o dia do diácono o parecer do deputado doutor Serginho é pela constitucionalidade em discussão não havendo que ele discutir encerrado a discussão em votação seus que aprovam permaneção como estão aprovado projeto 14 da pauta projeto de lei 2538 de 2023 de autoria do deputado Fred Pacheco que altera a lei 5.645 de 2010 incluindo no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro o dia do padre senhor presidente deputado Luiz Paulo para discutir se não se fosse acusado de discriminação tinha que ser o dia do padre da freira o deputado Fred Pacheco esqueceu podia ali fazer uma emenda modificativa ser o dia do padre da freira sexismo né deputado Serafine quer discutir é que o diácono é que o diácono tem a diaconesa que se chama agora o padre não é exatamente o masculino da freira tem funções diferentes específicas mas veja se você contemplou o diácono e contemplou o padre por que não a freira eu só acho que a freira merece um dia próprio então a excelência está desafiada a criar o pai de santo rabino isso é emenda de plenária trabalhar para a comissão direito das mulheres aqui fazer uma emenda a esse projeto não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação se os que aprovam permaneçam como estão aprovados vou aproveitar o ensejo pedir Vene aqui para inverter e chamar o 15 na sequência é o projeto de lei de minha autoria o 1801 de 23 que declara o município de Araruama capital do kitesurf no âmbito do estado do Rio de Janeiro o parecer do deputado Fred Pacheco é pela constitucionalidade em discussão não havendo quem queira discutir eu gostei da sua pronúncia kitesurf kitesurf não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado e ali na lagoa de Araruama está dando vida a lagoa sabia no fundo da lagoa muita gente praticando esporte legal de ver bem volto aqui a nossa pauta existe um recurso como questão de ordem o item A recurso contra o parecer da CCJ ao projeto de lei 5769 de 2022 de autoria do deputado Márcio Gualberto que dispõe sobre o perdão de dívidas oriundas de operações de crédito rural contratadas por instituições financeiras estaduais na área de atuação dos programas criados para este fim da forma que menciona o parecer aprovado na 23ª reunião ordinária da CCJ em 27 de setembro de 2023 é pela injuridicidade e aí o deputado Gualberto ele pede a revisão desse parecer e aí eu vou botar em discussão mas me parece que o o recurso do deputado Gualberto foi intempestivo vou pegar a data exata aqui o parecer da CCJ o parecer da CCJ eu não estou nem entrando no mérito em si embora acho que o parecer esteja correto e votei com o parecer na época a decisão da CCJ foi na sessão do dia 27 de setembro de 2023 e o recurso do deputado Gualberto foi 20 do 3 de 2024 ou seja meses após seis meses após então é nesse sentido que coloco em discussão mas já encaminhando aqui com todo respeito ao deputado Gualberto mas é importante que seja fixado e que a gente passe a respeitar o prazo de cinco dias que é o prazo regimental para recurso do parecer da CCJ bem como de qualquer outra comissão para discutir deputado Luiz Paulo quanto ao mérito por que que eu sustento a injuridicidade não pode o parlamento determinar ao executivo que ele faça perdão de dívidas por que? porque eu estou mexendo no caixa independente se é um real ou um bilhão como é que eu chego para o executivo esses devedores estão perdoados de um essa questão de dois quanto representa isso? ninguém sabe de três poderíamos até salvar o projeto se ele fosse encaminhado no sentido de cumprir a disciplina da lei federal 9.138 de 95 no seu artigo quinto e na resolução do 2.220 de 95 do banco central que era no máximo suspender a cobrança da dívida por 90 dias seria uma dilação seria um alongamento da dívida até que o executivo tomasse as providências e decidisse sobre isso mas eu tenho a minha posição que a gente tem que zelar pelo caixa do tesouro eu sou muito favorável a perdões de dívidas eu sou favorável a parcelamentos sem juros eu sou sempre favorável a esses projetos porque eu tenho o foco do consumidor mas tem que ver que montantes são esses e além do mais teria que ser um projeto meramente autorizativo ou então uma mera indicação legislativa ou então uma indicação simples e não uma obrigatoriedade senão depois eu posso dizer assim fazer um projeto de lei perdoando os devedores da dívida ativa 150 bilhões como é que fica para discutir presidente eu concordo com tudo que o deputado Luiz Paulo falou mas eu acho que a questão deputado Amorim presidente que vossa excelência levantou é anterior a esse debate porque se tem cinco dias para recurso ele demorou seis meses o recurso não pode ser apreciado o deputado Luiz Paulo entrou no mérito eu até concordo com ele mas não é a discussão para seguir uma regra se tinha cinco dias e levou seis meses esse recurso tem que ser simplesmente rejeitado mais uma vez pode parecer redundante mas também me filio no mérito assiste razão o deputado Luiz Paulo mas é importante a gente se apegar às questões preliminares e formais até sumular a gente tem feito aqui as súmulas da CCJ e ratificar isso o prazo para recurso é de cinco dias ponto se puder até botar na próxima foi superado na matéria aqui do recurso deputado Gualberto cinco dias depois de publicado depois de publicado depois de publicado aparecer depois de publicado aparecer a CCJ então vou colocar em votação aqui o entendimento pós discussão pelo indeferimento do recurso face a intempestividade senhores que aprovam permaneção como estão aprovado está rejeitado o recurso por intempestivo item B também é um recurso contra aparecer da CCJ ao projeto de lei 881 de 2023 de autoria do deputado Rosenberg Reis que determina a implantação de aplicativo para dispositivos móveis em tempo real para rastreamento de cargas da sua localização desde a sua origem até o local de chegada com botão de emergência que aconará a autoridade policial e da outras providências na forma que menciona o parecer foi aprovado na primeira reunião ordinária desse ano pela inconstitucionalidade na reunião ordinária a CCJ deliberou pela inconstitucionalidade da proposição e o principal ponto de discussão foi a inviabilidade na realização prática dessa iniciativa então o projeto ele é inviável sob o ponto de vista prático dois na forma da redação original a proposição possui caracterização de vício subjetivo de competência por afrontar o artigo 112 parágrafo 1º inciso 2 alínea D do artigo 145 e inciso 6 da constituição estadual que preconiza que o chefe do poder executivo possui competência privativa para legislar sobre organização e funcionamento da administração pública além disso consoante a teoria dos diálogos institucionais que já foi reconhecida pela STF a lei estadual não pode usurpar competência material do chefe do poder executivo quarto argumento trata-se de criação de despesa de caráter continuado que é vedado pelo regime de recuperação fiscal artigo 8º inciso 7º da lei complementar 159 de 17 então o meu encaminhamento aqui é pela manutenção da inconstitucionalidade e consequente interferimento do recurso em discussão o autor pede reconsideração transformando o projeto em autorizativo ele não discordou das suas razões não é só um esclarecimento é mas assim eu continuo que pese a boa intenção do deputado Rosenberg mas ainda que seja um projeto autorizativo ele tem que respeitar os limites da viabilidade que inclusive está consagrado no nosso regimento é a razão de rejeição de proposição quando ele é inviável de de ser praticado no universo real então o exemplo aqui lembro que até no dia da discussão tinha havido o o roubo da carga das bolas da CBF eu que citei deputado Luiz Paulo trouxe a notícia fresquinha imagina se prevalecer aqui a proposição do deputado Rosenberg tem que ter um rastreador em cada bola é impossível ela tem uma ela tem um sentido até porque a maioria da carga é varejo exatamente então até o autorizativo ele tem que respeitar o a possibilidade a viabilidade então nesse sentido continuo mantendo de boas intenções o deputado Rosenberg está cheio às vezes não tão boas intenções esse ditado minha avó fazia com outro com outro final de boa intenção o inferno para cheio ser avó era isso exatamente então diante desse argumento irrefutável do deputado Serafine encerrada a discussão em votação a rejeição do recurso o recurso foi rejeitado passo ainda temos algum tempo antes de fazer os blocos então vou seguir a pauta já que não há nenhum outro pedido de inversão passo ao item 2 bloco que aí vai muito de uma vez só é mas se quiser o deputado Tande assessorio do deputado Tande aqui acabou de pedir o item 7 da pauta fazer inversão antes de votar os blocos para chamar o item 7 da pauta trata-se de projeto de lei 1747 de 2023 de autoria do deputado Tande Vieira que determina o tombamento da cachoeira da fumaça localizada no município de Resende com o patrimônio ambiental social e turístico do estado do Rio de Janeiro o parecer é pela juridicidade com emenda a emenda supressiva ao item ao artigo 2 é da regulamentação em discussão para discutir para discutir deputado Carlos Dimin não só para lembrar há cerca de talvez 20 anos atrás houve uma ameaça a cachoeira da fumaça uma empresa mineira ia captar a água para fazer uma hidrelétrica ia secar a cachoeira da fumaça houve uma cavalgada na região provavelmente eu participei eu participei convidado e tinha umas 1800 pessoas muita gente muita gente na época o prefeito era o Noel de Carvalho e ele também fez um ato da prefeitura impedindo isso então só para dizer que eu acho meritório o projeto porque é uma cachoeira muito importante já foi ameaçada pode voltar a ser então eu voto favorável com o deputado Tand então quer discutir deputado Luiz Paulo não, não também conheço a cachoeira estou votando favorável já ia falar que o deputado Luiz Paulo não entende nada de cachoeira mas entende não, não é porque mais uma mais uma especial é que Itatiaia senhor presidente antes se chamava Campo Belo essa eu não sabia era um distrito de Resende que é o acesso para toda essa região e a família de minha mãe era exatamente Campo Belo então por isso eu conheço a região de passar lá alguns finais de semanas quando não se tinha nem carros se andava muito de trem mas é uma região importante bonita turística é toda aquela aquela mata de Itatiaia mata primitiva cheia de florestas onde tem se inclui Penedo que o Min que adora passar lá agulhas negras fez um parque estadual lá agulhas negras corredor com o parque nacional de Itatiaia que é o parque da pedra selada de 10 mil hectares é uma preciosidade muito bom então parabenizar o deputado Tandi não havendo quem queira discutir encerrado a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados há um pedido também de inversão aqui do deputado Cláudio Caiado para cantar o item 3 da pauta são as emendas de plenário ao projeto de lei 1135 de 23 item 3 da pauta a autoria do deputado Cláudio Caiado que dispõe sobre a destinação de bens oriundos de ilícitos penais relacionados aos crimes de lavagem de capital para a polícia civil e para o fundo estadual da segurança pública do estado do Rio de Janeiro FUSP RJ e da outras providências o parecer quem é o autor do parecer acho que é meu o parecer o parecer é contrário às emendas 1, 3 e 4 favorável com subemenda a emenda número 2 concluindo por substitutivo em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado eu vou aqui seguindo aqui a orientação deputado Mink aproveitar esses 12 minutos 7 minutos finais aí para a gente fazer os blocos então o primeiro bloco é pela são os blocos da se não me engano aqui da inconstitucionalidade é isso? qual é o item? não é o 46 46 46 estão o colegiado aqui a votação em bloco senhores que aprovam a votação em bloco permaneçam como estão aprovada a votação em bloco vamos então a votar em bloco se aprovou com exceção do 48 isso 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 vamos aprovar aqui a votar a inconstitucionalidade os blocos de inconstitucionalidade que vão do 46 ao 56 mas a exceção do 48 que já foi votado e houve mudança de parecer e do 49 que foi retirado de pauta então presidente o deputado Iuri acaba de me pedir para a gente retirar o 47 que ele vai tentar salvar 47 é então 47 a bancada do PT pediu a retirada do 51 e do 52 é para mim consta aqui da Helica o 52 então a Helica nesse momento está no Japão e eu fiquei preocupadíssimo porque exatamente no dia que ela voou não sei se a assessoria dela verificou teve um não teve um terremoto de 5 e meio na região de Tóquio exatamente não sei se ela já tinha pousado ou não loucura então desse bloco estão excluídos o 47 o 48 o 49 o 51 e o 52 nesse sentido coloco os demais restantes em discussão não havendo quem queira discutir é encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado passo ao bloco das anexações trata-se dos projetos 57 ao 62 não há pedido de retirada de nenhum deles e a gente também não votou nenhum tem um que eu peço para retirar tem um que é do Rodrigo Amorim o 60 qual é? é do o Vossa Excelência voltou é mas esse tem de fato se eu não me engano é um projeto de lei de Vossa Excelência não tem como salvar esse não foi aquele da razão do do evento da água aí Vossa Excelência tinha apresentado com o deputado Andrezinho Siciliano horas antes do do meu então é eu viro autor com Vossa Excelência agradeço agradeço o gesto a gentileza mas de fato tem que anexar tem que anexar já voto a anexação agradecendo a deputada Luiz Paulo o gesto eu até presidente ia pedir para retirar esse 69 porque eu ia pedir a retirada definitiva mas eu acho melhor deixar votar logo a gente vai a gente está votando o 62 do 57 ao 62 ah não tudo bem tudo bem é outro bloco então votando do 57 ao 62 em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado agora coloco o último bloco que é o bloco da prejudicabilidade que vai do 63 ao 72 exceto o 66 que já foi votado e o 69 que o deputado Luiz Paulo eu vou deixar vou deixar porque eu ia retirar definitivamente mas a mesma coisa votar pela prejudicabilidade dá no mesmo então em discussão o bloco do 63 ao 72 excluído o 66 que nós já votamos apartado e houve troca de parecer em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado ainda há alguns minutos para a gente tentar fazer pelo menos o 2 que é o último projeto sobre emendas e a gente só deixa para a próxima os de constitucionalidade pode ser? então vamos votar o número 2 da pauta emendas de plenário ao projeto de lei 947 de 2023 de autoria do deputado Fred Pacheco que altera a lei 5931 de 25 de março de 2011 que dispõe sobre a criação da delegacia de crimes raciais e delitos de intolerância de crades o parecer é favorável às emendas número 1 4 e 5 favorável com sub-emendas às emendas 2 e 3 concluindo por substitutivo em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado e aí só resta para a próxima os projetos que o bloco de projetos que os pareceres eram sobre a constitucionalidade e a gente já conseguiu matar bastante aqui e ficar para a próxima apenas esses já com o deputado Luiz Paulo relator de inúmeros projetos que virou uma pauta mais recheada na próxima com os projetos de relatoria do deputado Luiz Paulo mais trabalho dobrarei a assessoria o Fernando está dando a notícia maléfica aqui que 65% de rejeição de proposições nessa pauta o que também é uma produtividade porque projeto ruim tem que ser se mostra que não há corporativismo projeto de vossa excelência projeto meu foram embora deputado Luiz Paulo só queria observar que pelo menos na pauta de hoje eu não observei nenhum projeto de lei de interesse da milícia nem do narco pois é cada da matéria do correio brasiliense eu fico olhando assim para os assessores fico tentando verificar se tem algum infiltrado porque eu tenho que olhar a mesma coisa para os deputados que se 50% estão defendendo esses interesses está cheio de infiltrado é que essa matéria que saiu no correio brasileiro deputado Luiz Paulo e a fala vindo de vossa excelência acho que ganha robustez hoje eu li pela manhã essa matéria e obviamente que não tem ninguém aqui ali o que está acontecendo os casos que a gente enfrentou o que aconteceu no final de semana mas sempre o parlamento e o poder legislativo é vilipendiado atacado de alguma forma por setores por outros poderes inclusive pela imprensa então todas as mazelas que acontecem na sociedade acaba a culpa ou a matéria negativa sendo em torno do legislativo absolutamente levando o correio brasileiro dizer que metade dessa casa está envolvida com crime organizado uma parte a vossa excelência também é o deputado Luiz Paulo que levantou a bola com ironia mas no meu modo de ver com pertinência que é o seguinte eu passei os olhos nessa matéria também quase caí para trás porque eu sei que é isso combato isso há muitos e muitos anos mas me impressionou realmente percentual mas parece que essa declaração o próprio deputado Gualberto diz que falou com três pessoas da Polícia Federal que ele não menciona quais são e que a partir daí se chega a esse número eu estou enganado não sei não conversei com o deputado não, não na matéria o que a matéria diz sobre 50% quem deu esse número de 50% não a matéria que eu li que teria ouvido policiais federais quem teria ouvido a matéria a matéria mas não nomina não, tá bom a matéria então cabe razão ao deputado Amorim o jornal é que atribui a 50% a partir de uma fonte desconhecida a chamada da matéria para a PF metade da Assembleia Legislativa do Rio tem ligação com o crime dados levantados pela Polícia Federal com base nas investigações sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco do motorista Anderson Gomes apontam que pelo menos metade dos deputados da Assembleia Legislativa do Rio tem ligação com o crime organizado seja milícia ou tráfico isso é e depois fala dos assessores não para não depois fala dos assessores é, não são só os deputados não são só os deputados não então fica registrado aqui pelo menos no âmbito da CCJ muito bem observado pelo deputado Luiz Paulo o nosso repúdio a essa fala do Correio da Manhã do Correio Brasilense presidente presidente Amorim última questão de ordem que o tempo já se foi deputado Luiz Paulo estava conversando com vossa excelência sobre esse assunto ontem eu recebi no meu gabinete quatro mulheres que foram vítimas de violência de uma mesma pessoa que era um assessor de um deputado que foi exonerado eu vi no no RJ2 no RJ2 é isso esse RJ2 foi gravado ontem lá no meu gabinete com essas mulheres lá então me ocorreu é claro que eu tomei algumas iniciativas e partilho com vossa excelência uma foi junto a DEAN a Delegacia de Mulheres para esses casos irem todos para a DEAN que é especializada nisso né quatro dessas seis mulheres vítimas de tentativas de feminicídio foram para 53ª deputado Amorim e todas foram como agressão simples e uma não foi relacionada a outra é que como é a mesma pessoa com o mesmo CPF entrou quatro vezes mas as quatro parecem como primário quer dizer não relacionaram os cometimentos os cometimentos então eu também junto com a Polícia Civil fiz uma gestão para ter uma orientação para esses casos serem não classificados como simples agressão mas tentativa de feminicídio e a chefia da Polícia Civil acatou a DEAN acatou portanto isso avançou mas em relação a alerje como esse assessor até uma semana atrás estava aqui na alerje e tentou matar seis mulheres em três anos eu tinha uma proposta deputado Amorim que era o seguinte um assessor quando ele vai entrar que ele preenche dizendo que ele não é parente de ninguém se ele tem negócio que envolve assembleia então também que ele diga que não está respondendo a denúncias ou inquéritos etc sobre porque muitas vezes como não é transitado ele não é réu não aparece na ficha e que ele responda assim como ele tem que responder que não é parente que não tenha denúncias ou inquéritos sobre agressão a mulheres menores etc etc pelo menos mencionar quais são uma coisa como essa para impedir que um sujeito que tentou matar seis mulheres em três anos estava circulando aqui porque realmente não tinha sido condenado em nenhum desses casos para a gente refletir depois deputado Amorim nada que a gente tenha que resolver agora mas para a gente refletir como criar um filtro para evitar isso perfeito a iniciativa é boa é a mesma lógica do quando a gente vai no fazer lá o passaporte americano lá o visto para passaporte você declara se responde processo se cometeu crime os mais esdrúxulos exatamente isso tem um efeito tem um efeito jurídico até da falsidade ideológica quando ele faz falsa declaração e depois é pego agravo eventual punibilidade então é pertinente a gente comemorou no dia 25 de março também o dia da primeira constituição no Brasil então 200 anos da primeira constituição e nós como funcionamos aqui como guardiões da constituição estadual e federal aqui na casa é também pertinente constar nessa nessa ata de hoje essa data fazer alusão às nossas constituições então agradecer a presença de todos pedir desculpa mais uma vez pelo atraso do início dos trabalhos e está encerrada a sessão tudo a Legenda Adriana Zanotto